A cada relato se abre um universo. O ato de relatar está ligado à nossa memória coletiva e ancestral. Isso porque a gente passou a registrar a nossa existência quando começamos a sentar ao redor de fogueiras e contar as nossas memórias. Somos bons contadores de história porque já vivemos algo inusitado, algo simples, mas que é muito característico da nossa cultura. Repare bem, existe história em todos os locais, até mesmo naquilo que não podemos ver. Eu sou Priscila Boeira e esse é o programa Relato. Um programa que vai te levar ao encontro de pessoas simples e de locais inusitados que você, de repente, mora aqui do ladinho e não conhece. São histórias e pessoas desconhecidas para muita gente, mas que são fundamentais para a formação da nossa identidade. Pedra muito dura. Esse é o significado da palavra basalto, do latim basanites. Quando os imigrantes italianos chegaram na Serra Gaúcha, se depararam com uma imensa floresta e um terreno pedregoso. Era o início de uma nova era para eles e para as pedras. Afinal, a matéria-prima das nossas casas históricas é o resultado de erupções vulcânicas, resfriamento e solidificação. A Serra Gaúcha foi constituída sobre uma grande formação basáltica que surgiu no auge da Era dos Dinossauros, há 130 milhões de anos. Estamos sentados sobre um dos maiores derrames de lava basáltica continental do mundo. Por muitos anos, as casas de pedra foram um símbolo de vergonha. Hoje são verdadeiros tesouros para uma região que tem atraído cada vez mais turistas. Uma dessas casas está localizada no bairro Borgheta, em Garibaldi. A casa da família Cercato foi tombada e está passando por um processo de restauro. Em breve, o local contará com um museu e uma hosteria. De 1875 a 1914, a Itália e o Brasil firmaram um acordo de imigração. E foi a partir de 1875 que a gente teve a chegada dos primeiros imigrantes na nossa região. A colônia de Condedeu data de 1875, que é a nossa atual Garibaldi. Para mim, a casa Cercato é um dos símbolos mais importantes e mais significativos da arquitetura dessa nossa imigração italiana. Então, Vini, me conta como essa casa, que não era Cercato, se transformou em casa Cercato. Em 1886, houve a chegada do João Pisato, que foi o primeiro proprietário. Chegou em 1886 e, em 1897, ele comprou do governo a propriedade. Então, em 1897, ele passou a pronome dele. O lote número 14, que é o lote que está localizado aqui. O João teve uma filha fora do casamento. O nome dela é Santa Maria Pisato, filha do João, com a Carolina Dalvecchio. A Carolina tinha uma irmã, que era Maria da Glória Dalvecchio, natural de Porto Alegre. E essa irmã casou com o Batista Cercato, que é da minha família. E, como que era uma filha fora do casamento, ela foi criada, a Santa Maria, que era filha do Pisato, foi criada pelo meu bisavô e pela mulher dele, pela Maria da Glória Dalvecchio. Então, com o passar do tempo, acabou que a família Cercato herdou a área de terra, junto com a casa e com os parrerais antigos que a gente tem aqui. E, a partir daí, então, veio a história da casa de pedra na família Cercato. Então, essas colonias eram colonias de 12, 24 e 48 hectares. E eles, o sistema da colonização, que foi feito aqui, enquanto na colônia alemã, eles ganhavam 77 hectares de terra, ganhavam. Os nossos imigrantes tiveram de pagar pela terra. E, se não tinham dinheiro, eles tinham de ir lá, fazer o quê? E trabalhar para o governo, na época do Império, para abrir as estradas. A Casa Cercato, ela está localizada em um desses lotes, mais especificamente, o lote de número 14, né? que se situava na antiga Estrada Geral, que hoje é a nossa Rua Buarque de Macedo, no bairro Borghetto, em Galibaldi. O Borghetto foi, digamos assim, o primeiro núcleo de evolução urbana da cidade de Galibaldi. E isso só mudou com a instalação da linha férrea, né? Que mudou esse progresso, então, do núcleo urbano, para onde a gente tem hoje o atual centro da cidade de Galibaldi. Julio Lorenzoni, ele é um escritor que escreveu um livro, foi professor em Bento Gonçalves. Ele conta que quando veio de Montenegro em direção a Garibaldi, pela Buarque de Macedo, que é a estrada mais antiga, que ela começa em Montenegro e vai terminar lá em Lagoa Vermelha, ele disse assim que ele chegou de Montenegro a Bento Gonçalves e ele não viu o sol, não viu o sol, a mata intransponível. Então, a mata, para quem vem da Itália, que não tinha mais, tudo tinha sido desmatado, não tinha mais, eles vêm para cá, eles olham, eles veem a mata como um inferno, eles se apavoram com a mata. Patrícia, então como é que começou esse processo de restauro? Qual que é a primeira etapa que as pessoas têm que fazer? Bom, quando, como é um bem privado, né, a primeira coisa que nós fizemos, explicamos para a família Cercato, então, era para que a gente pudesse comprovar a importância do bem, então, para isso nós tínhamos que fazer o tombamento. A gente faz toda uma pesquisa da residência, assim, uma introdução da imigração italiana, da cultura italiana, porque nós temos que comprovar para o Estado que a Casa Cercato é, de fato, um bem patrimonial importante e que conta a história da nossa imigração italiana. Eu vejo muitas pessoas faliam esse banheiro em pedra, porque acham que combina. E é isso que eu te falo que tem que ser bem diferente, porque a intervenção é atual. Então, ela não tem que ser em pedra, ela tem que ser num material diferente, mas, claro, nunca se destacando mais do que o bem patrimonial. Essa parte, então, era onde era a cozinha e depois ficou sendo a cantina do nono, né? A gente só retirou as divisórias. Todas as paredes são asical, estucadas à mão. Todas as nossas, você não está vendo nenhuma tubulação elétrica, nem hidráulica aparecendo, a gente vai fazer todas elas por baixo do piso. Nós temos espaço para isso e a tomada sobe aonde cada equipamento precisa. Então, você não tem, não vai ser quebrado parede, aberto canaleta de parede, tudo isso vai ser, que seria um assassinato, né? A gente mantém tudo direitinho. Você está vendo que tem coifas, toda parte de equipamentos de infraestrutura, ela foi colocada sem agredir a edificação. Então, esse vinhedo a gente estima que tem há mais de 100 anos, né? Então, a gente também quer manter esse patrimônio e, além disso, a gente sempre brinca que é o local, o único local plano que tem em todo o nosso terreno é aqui onde tem esse vinhedo. Então, a gente quer fazer também um gramado embaixo para aumentar a área de circulação, né? E favorecer também o ambiente para poder descansar, passar um tempo com a família, né? E piquenique, exatamente, né? Para reforçar, né? A ideia de poder vir visitar um projeto cultural, né? E também conhecer, degustar, pegar com a mão, né? Um pouco da cultura da alimentação italiana e também dos vinhos e dos espumantes, né? É tão deliciosa a sensação de estar aqui de manhã cedo. Na madrugada, fui acordada por uma cantoria de galos. Agora passa quero-quero, passa animais, passa ovelhas. Dá para ouvir e sentir toda essa atmosfera dessa casa. Fico imaginando o que era há um século atrás, que era viver aqui. As pessoas que ficaram dentro de casa, as famílias dentro de casa com criança, sentiram a necessidade de buscar sítios, de buscar lugares de paz e sossego como é que... E são pessoas mais próximas? E agora sim. Então, assim, a gente é procurada por famílias daqui da Redondez, do Cardosa, de Caxias, de Porto Alegre e até de Santa Catarina. Quem consegue chegar, dirigindo. Quem consegue chegar, dirigindo.